Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marroni com mais um conteúdo pra você. Pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um pensamento que eu venho tendo e que assistindo a uma palestra, isso me esclareceu muito, que é sobre será que você, será que eu estou buscando ter tudo ou será que nós estamos buscando ter muito? Qual a diferença, tá? A gente tem que entender o seguinte, eu vejo que as pessoas falam muito sobre felicidade. Nossa, que felicidade com meu carro novo, que felicidade com meu cabelo novo, que felicidade com a minha casa nova. Isso pra mim é complicado, tá? Por quê? Felicidade é um estado de espírito que não se altera com aquilo que você adquire. O que altera é a sua alegria. Eu estava indo para a minha casa e eu bati o meu carro, fiquei triste. triste. Tristeza e alegria andam juntas. Não é tristeza e felicidade, tá? São coisas diferentes. Por que eu estou te dizendo isso? Pra que você entenda o princípio de ter tudo e o princípio de ter muito. Eu conheço muita gente, tá? Que tem muito dinheiro. Cara, os caras tem muito dinheiro assim, ó, de comprar carro zero quilômetro no débito. Ah, passa no débito aí, bora. Só que essas mesmas pessoas, a grande maioria, são pessoas que vivem preocupadas, vivem tristes, vivem com problemas pra viver, sabe? Aquela pessoa que, cara, tu trabalhou 30 anos da tua vida. Agora é a hora de tu pegar a tua família, pegar teu cachorro, pegar teus pais e dizer, gente, vamos descobrir o que esse mundo tem pra nós e vamos ajudar as pessoas no caminho. Partiu. Mas não, esse cara quer continuar trabalhando. Esse cara quer continuar passando trabalho. Qual a diferença, tá? Do operário, né? Obviamente nada contra, mas qual a diferença do operário que vai de bicicletinha trabalhar, trabalha 12 horas, vai pra casa, toma um cafezinho, um pão com mortadela e deita pra descansar pro próximo dia, de um cara que é bilionário e faz a mesma coisa. Cara, sinceramente, ele tem mais conforto, né? Porque ele não come pão com mortadela, ele come, sei lá, camarão, salmão com arroz à grega. Mas talvez esse cara se preocupe mais do que o tiozinho da bicicleta. Porque, cara, o que é a vida do tiozinho da bicicleta? É ele, a esposa, o filho, a bicicleta, um cachorro que ele pegou pra não ficar na rua, ele vai trabalhar, ele volta. Cara, é isso. E aí o outro lá que é bilionário tem um caminhão de gente querendo processar ele, tem um caminhão de gente querendo roubar ele. Por que eu tô te dizendo isso? Pra que você entenda que não tem relação em ter tudo e ter muito. Sim, se você primeiro buscar ter tudo, você vai chegar a ter muito. A Bíblia diz uma coisa muito legal, que diz o seguinte, busque primeiro o reino dos céus. O que a Bíblia tá te dizendo aqui? Que você primeiro precisa entender, conhecer e receber Deus. E depois ir em busca do que você quiser na sua vida. Marrone, mas eu não posso ser bilionário, cara, tu pode. Pode ser trilionário. Mas se você não tiver primeiro encontrado a Deus, você vai ter uma séria dificuldade. Uma séria dificuldade pra conseguir isso. E aí na Bíblia tem uma história muito legal, que é a história de Israel, a história de Jacó. Que ele era o segundo irmão da família, o primeiro irmão que tinha as bênçãos, que tinha tudo. Ele compra a bênção do irmão, depois ele faz uma sacanagem lá com o pai pra poder seguir. Mas mesmo assim, um dia ele tá dormindo numa pedra, vem um anjo e ele abraça no anjo e diz o seguinte, Eu só te solto quando tu me abençoar. E diz na Bíblia que eles lutaram por horas e horas e o anjo teve que ferir o calcanhar dele pra que ele deixasse o anjo ir embora. Olha a obstinação desse cara em relação a ter bênção, a ter tudo. Olha bem. O cara pra ele ter morrido ali, mas não. Eu disse, não, morro, mas eu morro atrás da minha bênção. Por que que isso é interessante, tá? Porque talvez você hoje tá numa caminhada onde você está buscando a felicidade do jeito errado. Eu vejo gente que é triste. O cara diz assim, não, quando eu casar eu vou ser feliz, Marrone. Você e a tua esposa vão ser infelizes. Não, Marrone, quando eu casar, cara, a mulher, eu vou ser... Tu e teu marido vão ser infelizes. Não, Marrone, quando eu ganhar promoção, que eu ganhar oito mil por mês, eu vou ser feliz. Você vai ser infeliz com oito mil por mês. Não, Marrone, quando eu comprar a minha casinha, aí sim eu vou ser feliz. Você vai ser infeliz com uma casa. Por que que eu tô te dizendo isso, tá? Porque quando você tem tudo, o teu estado de espírito tem tudo. Cara, o que que é isso? É você não ter o que comer e não ter fome. Dá pra entender isso? Você não tem o que comer, mas cara, tu não sente fome. Uma coisa incrível. Tu não sente fome, cara. Não sei, não tô com fome. Tá, mas tu tem o que comer. Não, depois. Ou seja, quando tu tem tudo, não te falta nada. Aquilo que tu não tem, não te falta. Cara, mas tu tá há dez anos solteiro, tu não quer casar. Cara, não sei, não é a hora ainda. Mas aquele cara tá bem com aquilo. Ele não é o cara que vai pra casa, pega o Instagram e fica vendo os casais. Tá vendo, se tivesse casado comigo, tava melhor. Tá vendo, se tivesse ficado comigo, não tava assim. A pessoa simplesmente curte. Cara, cortaram a minha luz. Vou aproveitar pra ler a Bíblia. Sei lá, roubaram a minha Bíblia. Vou aproveitar pra escrever a minha Bíblia. Cara, não importa. É difícil tu matar um cara desse. Por que que os Estados Unidos não conseguem prender aquele povo do Iraque lá? Aquele povo de Israel. Porque os caras têm tudo. Entendeu? Na pior das hipóteses, o cara se mata. E pra ele se matar, ir pro céu. Então, como é que tu prende um cara desses? E cara, quando tu tem tudo, tu tem tudo. Eu vou te dar um exemplo. Eu vejo pessoas falando. Meu Deus, porque eu fiquei em casa com Covid. Que loucura. Aquela minha família, todo mundo maluco. Meu Deus, como é ruim ficar em casa. Cara, eu fiquei em casa com Covid. Obviamente, eu senti muita falta da minha família. Óbvio. Mas eu não fiquei ansioso. Eu não fiquei entediado. Eu não fiquei... Fiquei nada. Só fiquei. Por quê? Porque tinha que ficar. Entenda que quando você tem tudo, você tem a bênção. E quando você tem a bênção, você tem Deus. E quem tem Deus não fica sozinho. Então, cara, talvez tu sofrer um assalto. Tu vai deixar te levar. E tu vai continuar tendo tudo. Talvez hoje tu trabalhe a 30 quilômetros da tua casa. Cara, se tu for assaltado e roubarem o teu carro, tu vai ser promovido pra trabalhar 3 metros da tua casa. Marrone, mas não faz sentido. Exatamente, não faz sentido. Mas entenda isso. Será que você tá buscando ter tudo? Ou será que você está buscando ter muito? Será que você está buscando ter tudo? Ou será que você está buscando ter muito? Cara, eu nunca entendi como que eu conseguia ajudar as pessoas sem ter muita coisa. Cara, era um diário delicado. Ganhando 500 reais por mês, eu ia lá e incentivava o cara a ser motivado. Ganhando mil reais por mês, eu queria incentivar o cara a ganhar dinheiro. Ganhando 5 mil por mês, eu queria incentivar o cara a montar um negócio. Cara, não faz sentido. Mas é porque eu consegui ter tudo. Eu tenho tudo. Você pode ver que numa conversa, pra quem me conhece, não tem lado ruim. Tu vai dizer, cara, tá chovendo, eu vou te falar legal, vai encher o meu açude. Tu vai falar, pô, mas que sol, eu vou te dizer legal. Vai crescer as plantinhas lá que molharam ontem. Tu vai dizer, poxa, cara, mas tu viu que a gasolina tá cara? Eu vou dizer, que legal, que bom que eu trabalho perto do trabalho. Não importa, não importa, tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir. Por quê? Porque tu tem tudo. Quando tu tem tudo, tu sempre faz uma coisa boa. Poxa, não tem feriado de carnaval. Pois é, a gente vai trabalhar e vai vender mais. Pô, que legal, vai ter o feriado de carnaval. Que bacana, a gente vai ficar em casa com a família. Não existe perda. Se a pior perda pro ser humano, o maior medo do ser humano é morrer. Pelo menos a maioria. Quando tu é cristão, tu não tem que ter medo de morrer. Se tu tem medo de morrer, tá errado. Se tu tem medo de morrer, tá errado. Por quê? Porque a meta do ser humano é morrer. Certo? Ele vai morrer. Pra ele ir pro céu. É isso. Só que eu não posso me perder até morrer. E eu não posso me matar. São duas regras. Então eu vou vivendo. Se eu morrer, Deus decidiu que eu morresse. Eu morri e fui pro céu. Acabou. Tá tudo certo. Sem dor, tá tudo certo. Não, mas eu morro de medo. Não tá errado? Não sei que religião que tu tá seguindo, mas não é cristã. Porque não é cristã, né? No cristianismo, você morre e vai pro céu. Você morre e espera Deus, Jesus voltar pra você seguir a tua vida. Então por que que eu vou ter medo se a pior coisa que pode acontecer é a melhor? Tá entendendo? Então, cara, eu tive isso, eu peguei com o vídeo, tu acha que minha mãe me ligava e dizia, meu filho, se tu ficar mal, eu vou aí. Mãe, eu viaja, mãe. Não, meu filho. O que tu tá falando, mãe? Tá maluca? Meu filho. Mãe, não tem? Se eu morrer, é lucro. Se eu morrer, eu vou virar um mito. Tá entendendo? Então assim, não existe. Ah, mas o cara era um super empreendedor e morreu. Show de bola. Ele vai deixar um monte de coisa pra um monte de gente. Vai ser lembrado, vai ser... Não importa. Né? Você sabe que quem segue a Deus, os planos de Deus não compreendem o mal. Então, se você morreu em uma situação complicada, é porque você iria se perder. Tem um filme muito legal que é Deus não está morto, se eu não me engano é esse. Que tem um cara lá que ele termina com a menina e tal, e ele vai pra um show, e aí os dois pastores lá vão lá falar com a menina, e no meio do caminho vê o acidente desse cara, e na hora de morrer, ele aceita Jesus, né? Ou seja, e aí ele seria salvo. Mas se ele tivesse continuado vivendo, ele não teria aceito Jesus, até porque ele era ateu. Então, entenda que é esse o jogo. Você vai conseguir ter muito quando você tiver tudo. Quando você parar de olhar pro dinheiro e olhar pra vida das pessoas, a coisa muda. Entendeu? Quando você entender o seguinte, cara, mas para aí, olha só. Eu estou ganhando 5 mil. E o meu coleguinha ganha 1.500, tá? 1 e meio assim, 1.500, tá? Só que eu posso dar 300 reais pra ele, que ele vai viver melhor. E eu não vou viver tão pior com 300 reais a menos. Vou fazer isso? Óbvio. Meu Deus, tu foi enrolado. Não, gente, não é sobre isso. Porque quanto mais eu dou, menos eu preciso. Quanto mais eu dou, menos eu preciso. Então eu vejo que tem pessoas, tem vidas, né? Situações em que as pessoas querem pagar, e não digo pagar só em dinheiro, eu digo pagar em tempo, pagar em atenção, com o mínimo que o outro aceita. Sabe? É tipo assim, cara, vamos casar? Vamos. Então é o seguinte, qual é o mínimo de tempo que eu tenho que passar contigo? Ah, é quarta de noite e domingo de noite. Então fechou. Não, cara. A pergunta é o contrário. É o quanto de tempo da minha vida que eu posso dar pra essa pessoa. O quanto que eu posso pagá-la financeiramente, cara. Porque quanto mais eu pago, mais eu tenho. Pegar o caso lá de Bill Gates. Cara, o Bill Gates parou. Ele se aposentou da Microsoft. Ele tá juntando cocô lá na fundação dele. E o cara continua ficando bilionário. Qual a lógica? Qual a lógica? Dá pra entender isso? Velho, o cara saiu da frente da operação. O cara tem a fundação lá, Bill e Melinda Gates lá. O cara tá juntando cocô lá, água com cocô lá, cola com febre amarela. E o cara tá cada vez mais rico. Ok, ele perdeu o fortuna, mas vai usar pra quê? O cara tem 500 milhões no banco e vai usar pra quê? Pros filhos? Ok, dá 100 milhões pra cada um, vai sobrar quanto ainda? Então tu tem que entender que não é sobre ter muito, é sobre ter tudo. E quando você tem tudo, você vai buscar o muito do jeito certo. Então pensa comigo de verdade. Será que você não está lutando para ter muito? Será que você não está correndo atrás da cenoura errada? Será que você não está triste, ansioso porque você está buscando o caminho errado? Entenda que não é cansativo pra quem busca ter tudo. Se você trabalhar 15 horas por dia, não é cansativo quando você busca ter tudo. Por quê? Porque ter tudo é não te faltar nada. Então não te falta sono, não te falta nada. Você vive... Ah, sim, Mauro, mas tu não tem vontade de ficar com a tua família? Claro que eu tenho. Tu não tem vontade de tirar umas férias? Claro que eu tenho. Mas eu ainda tenho tudo. Tudo que eu tenho, eu uso. E tudo que eu não tenho, eu não tenho falta. É sobre isso. É sobre não ter desejos daquilo que eu não tenho. Agora, quando tu busca muito, diz, meu Deus, como eu podia ganhar mais 500 reais, mais mil reais, como eu podia trabalhar não sei aonde, como eu podia ter não sei o que diferente. Pensa nisso com carinho. Será que você está buscando ter tudo ou será que você está buscando ter muito? Observe as pessoas que você conhece que são felizes, pessoas que são plenas. Observe se elas têm tudo ou se elas têm muito. E primeiro, observe o que elas buscaram lá no início. Porque você vai sim encontrar pessoas que têm tudo e pessoas que têm muito. Mas você vai ver que existe uma ordem nisso, tá bom? Gratidão, então. Espero ter ajudado. Se puder, comenta aí, compartilha o vídeo com um amigo, que eu tenho certeza que esse vídeo pode impactar muitas pessoas, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até logo.